Hoje eu não emitei uma tecla de mouse Tem que ser rápido Aqui já tem que ir pro T, pro E, pro R, pro F, pro G, pro C, pro V Espaço, Alt, Ctrl, Shift, Q E os botões do mouse Vou enfiar aqui Vou enfiar aqui Desse jeito O que aconteceu? Nada, eu achei que tinha acontecido uma coisa mais rápida Vou só mexer o volume, galera E dois R4, R4, R6 S2, R3… Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Shift Ctrl Capture Devotab Aspas Ask Galera, vou ver se o áudio está funcionando no meu celular. Vamos ver se o áudio está funcionando no meu celular. A gente tem que ver com o celular. Isso vai ficar só para aspasar no meu celular. Cadê ela? Vou entrar aqui no criativo, vou fazer um tipo de critério que você pode fazer ali no... Quando você estiver jogando a sua cria, de boa, você só precisa pegar um pouco de mecânica até a sua vida, né? Quando você consegue tornar uma... ...não almozinha com arma que você quer... ...de boa. E... Na partida... As minhas teclas são tipo... É A... É W... A... S... D... Q... E... R... T... F... C... G... Tipo, os negócios assim... Vocês podem pensar... F... Como que você não edita no F? Usa o áudio... Tipo, você vai deixar o dedo aqui só no espaço, né? Não vai fazer isso, cara. Você já consegue fazer aquilo, né? Isso aqui é minha pauta. Meu dedinho, ele trabalha muito. Ele agacha e builda. Eu uso o control pra buildar e a barrinha. Tem casos que não tem essa barrinha. Não dá pra fazer o esquema aí e apagar cheio no control, tá? Tenda, 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 tenda... Puuu... E o... Tenda, tenda, tenda... Tenda, tenda... Tenda, 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 tenda... Tenda... Falando sobre o Event How Vivo que vai acontecer na novela temporada... Vou fazer o evento ao vivo quando eu estiver perto do evento ao vivo, no domingo eu já estou fazendo essa live No terça eu já vou fazer live sobre a mala season Eu quero mais treinar mesmo galera Estou indo? Ai, sai, risco, amor, risco Tem essa daqui, ó Fazer certinho Esse pico Tem um negócio assim, ó Acabar com Esse caputão E ir lá na boca do raio Ir lá no raio O prante pra quem toma sofrer Vamos lá, o prante O prante Nossa, o prante Puxou o cara pra trás Eu vou pra travar ele de cima Um negócio Uma blazinha assim, ó Um pouquinho tipo assim Faz assim Side jump Na boca do raio Na boca Ó Tá uma bagunça Sei que eu tenho mais Eu não uso criativo Praticamente pra nada Eu faço isso Quando eu tô mal aqui Eu já Isso Eu tô nem mal Só pego o ponto de mecânica Aqui Vou criar assim Ó De treino Tem que se sapecar um negócio assim Tem que se sapecar um negócio assim eu tenho vontade . . . . . . . . . Se liga se liga O que é que eu quero fazer? Olha essa play Olha Aí ó Vou fazer uma coisa assim Um ventinho normal, simples né Um ventinho assim O que é que eu faço? Vou fazer um bagulho assim ó Vou fazer um bagulho assim ó Vou fazer um bagulho assim ó Ooooooo Oh my goodness Oxi Desativé! E aí É isso A box aqui Olha a play é uma dica de treino mas com dicas vocês estão lançando que você foi um dos melhores jogadores de play mas não galera da Twitch o negócio sai de Jumper e não sai de Jumper as vezes é Tchuuu e a gente tomou uma santa de Jump no Controle também né galera você viu a sapelinha no Controle? vai ter essa freizinha no conto essas freizinhas mais ousadas eu não sei o que é eu sei que eu estou É... Não, não. Não, não. Senta assim. Oh my god. Etoas. 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 Entendendo que eu quero. Entendendo que eu quero. Entendendo? A mecânica que eu quero é um negócio perfeito. Ai. A pega geralmente é assim. O bagulho é assim. Não. Nossa. Imagina se. Pega. Pega. Pegar a pontinha. Pega pela pontinha. Tentou noventa. Vai jogando assim ó. Não dá o sequer play. Não dá o sequer play. Tá passando. Vai. Já. Puxar. Faz assim. Não dá correio É difícil Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Eu não entendo se daí até Vim até além Faz pra um raio Vou tirar um raio Vou tirar um raio A banhezinha fica assim Tira um de doze Tira um de doze Tira um de doze Só que eu não faço Faz assim Dá pra cagar Não dá pra cagar Não dá pra cagar Fazer um Fazer um Tira um Tira um Vai ficar bem Não dá pra cagar Não dá pra cagar Uma parede Ela tem pra cagar E até a cagar Tira um de doze Um de doze Tira um de doze Tira um de doze Tira um de doze Vamos ver que eu estou com medo de ter sede de muito tempo que está levado. Não é assim, não pode ficar desistindo o que eu estou fazendo. Mas ó, vou fazer câmera lenta para vocês. Raabou... Não foi플, ar? Ar... Ar... Ergo, ai... No, não ficou nada. Como você veio? Ficou o esquema, galera! Você viu a repuxadinha que tem que dar no fim? Ficou assim, ó! Vou colocar em cima. Olha só! A ranta tem que encaixar. O que é o esquema? 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 Parece que você quer fazer um tonelzinho. Coloca a minha esposa na cara, você pá! O que é o esquema? Tem que ser inteligente! A sua play não adianta você pegar e fazer senão lança. Simplesmente é a sua play do... 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 Do pisicone. Aquele pisicone que você manda com o Didi. Você pega um raio! Vai de uma maneira tão, mas tão fácil! Tem que levantar na minha mão! Aperto. 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 Eu não vou conseguir a esposa. Eu não vou conseguir mais uma esposa! Aperto. Essa... Aperto. Eu não tenho mais uma esposa. É tosta, já fiquei uma secundinha na sola galera, no teclando o mouse, mas alguém tem mais! Vocês estão percebendo que minha indicia não? Olha a movimentação, perdão, ouch. Isso é o seu dinheiro desse dia, tudo mais difícil. Tem que alongar o espaço inteiro, assim, pau. Só tenho que tomar uma montão grande, mas paga que a mente é calienteiro, tem! A minha mão é... A minha mão é... Eu consigo um truque inteiro com o seu banho, e eu estou com a cabeça do meu... Eita! Eita! Eu não gosto de ter um alto, uma peca fácil, e você já tem um UF rapidão aqui dentro. O que é o que é o meu pezinho? O que é o meu pezinho? Um bosque? Um bosque? O que é isso? Não é mais gostoso? Galera, se vocês tiverem me escutando, minha mãe falou pra eu ficar falando baixo, tá? Se vocês não tiverem me escutando Galera, se vocês tiverem me escutando, eu vou matar ele É 300 Carida É ruim, vai Mãe! Não está parecendo a minha Kindle Não está parecendo a minha Kindle Vou ver a minha conta com a transmissão Vai ficar passadinho Já é fácil Não é até mesmo Nervous Black Edition Eu não estou falando baixo Eu não estou falando baixo Não é? Eu não estou falando baixo 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 Hose, tecnoho de hose Eu não fotei naa Ecos que vai lá Eu tenho tem 2 taques e não quero Ah, porra! Vou comprar isso aqui, né? Vai ser chico! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Fica no peito! Essa! A galera! Tchau! 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 Tem a teoria do Joni O que vai ter a kill? Eu só acho que vai... Eu acho que vai... Vai te zoar? Teorias cara, tem teorias É... Vou... Vou fornei Acho que tá aqui Agua do que ela não está dentro Acho que não vai ser nada Nada, não sei Eu tenho um presente com as tuas Eu queroير Tchau E aí Eu a ero Eu quero ir Aí eu não vou atacar Aqui eu não vou atacar Mas eu não acabava. Eu era mal. Onde que foi? Ah, gente. Grava um vídeo. Caralho, gente. Antes de continuar a gente com a nova cidade. Nada a passar. Aqui não foi tão junto. Poxa, que merda. Eita chutante. Não é esse que eu soco assim. Você pega uma mini dança. Espera aí. Eu ataca. Na geral da partida. Eu ataca o cara. Depois ali. L2 ganha camp. Aqui. Posso tirar uma L2. Vai tirar uma L2. Pô. Eita. 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 o leque o Zenon o Zenon também a vira dele vai em 2 vamos lá o Zenon o que vai ser? toadão se liga no HF pois hs galera pois hs contando fortnaticus vai contando os hs falou fortnaticus contando os hs que eu to dando ae 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 2 ae bom é tem um n2 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 outro ns outro ns alô fortnite voltamos hs eu sacrifico e agente do caos 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 Ai, carota, você é helicóptero! Por que você não vem aqui, helicóptero? Ok! Vem, 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 vem! Não vai tomar ranja, não! 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 Tem até ele longe, não! Olha só! Tem até ele longe! Fá! Nossa! Gente, é trocar um montão! É legal dizer que eu trocar tiro mais! A arma do top não, velho! Só a linha! É legal! É bom cair no pontão! Tá com grossa no pontinho! Tá com grossa no pontinho! Ai, não dá! Hoje eu fico aqui! Hoje eu fico aqui! Hoje eu fico aqui! Pera! Seu bem! Seria um mito! Seria um mito! Hoje eu fico aqui! Hoje eu fico aqui! É! Não! Não! E aí! Eu fico aqui! Não! Não! O sol não dá nem uma espécie Eu não vou poder dar essa Ele desafiou Eu acho que a gente vai dar uma espécie para a sua luta Eu acho que eu quero fazer das παres pra vocês Não sei Que isto Não sei Isto que eu vou dar essa Eu quero que você esteja E eu quero que você esteja Não sei Como você esteja Eu vou dar para você Eu vou dar para você Vou agarradinha, tem que dar sempre aquela agarradinha Dá um contorno que é treino, é claro, não é tropa, né, né Nossa cozinha, não eu liguei Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Carinize, carinize, eu acho Carinando foto, até aí, eu daí, olha a foto Arganize de jeito, arganize de jeito diferente, deixa assim Eu gosto de ficar assim, a gente Vou aproximar de deixar assim E o simulou aqui na verdade não é o loop Eu uso isso aqui, ó, ó, ó Vou alterar o loop É isso assim que eu tô querendo E eu tô pela Twitch, vou monetizar pela Twitch, tá bem? Ai meu Deus, eu não sei o que é isso Não, por que eu não faço isso? Ai, eu tô falando que eu não faço isso Olha o slot do King Bear E aí 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 Eita 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 A A A A A O tempo... Eu vou jogar a casa do alto, ele quer agora o mais fã do mundo Não é a pãe, não é a pãe A gente Ah, você se ta na parte dos eixuzinhos não, mas eu ia... não, a gente vai ficar longe da partida O que? Tem a ser da pessoa também. A plataforma ela tá alterando aí, tá vendo? A espada de gente tá sendo. A espada de gente tá indo. Tá vendo? Opa! Ele mentiu. Ih, já não cumpriu desafio. Epa, tu vai. A última, a última. Opa! 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 Será que eu consigo fazer? Galera, vamos tentar fazer o Sky Base? Daqui a pouco, tenta fazer o Sky Base. Opa! Opa! Vamos ganhar do Sky Base! as batalhas aqui duram eu só quero falar que eu quero achar que eu quero achar que eu quero achar parece que jouets parece que se complete num Winnie se eu quero achar mas eu quero estar chamada agosto Obrigado por assistir. Oh my... Oh! Colomear! Ai meu Deus do céu, cara! Galeta! Live! O que que eu fiz, véi? Nossa, véi! Acho que é melhor falar que o cara me ama! Nossa, véi! Acho que é melhor falar que o cara é imbode do que o miasgo, véi! Meu Deus do céu, é um imbode! É um imbode! É um imbode! É um imbode! É um imbode com L2! 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 Que um imbode com L2! Eu quero dar uma vacina, no modo dispositivo. Eu vou fazer um vídeo no Youtube, tá galera? Mas o 6 Pro Player vai fazer ali um vídeo no canal, explicando sobre o meu assisto, sobre a net. O que eu vou fazer? Não? Eu acho que no dia do pé, né? Eu acho que eu tenho que chorar em bolos. Eu acho que não tô. Ah, é uma tropa. Que eu! Que que que? No! Que que que, que que que, que que. Que que, que eu não vou fazer? E aí O que? O que? O que? Acho que deve ser aqui Não é hiper assim Como é que é assim? É assim É Fatináticos Clipa 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 Olha a fatinática 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 O que? Ah ooooh ooooh ah eu não tô oi oi Olha eu Qual foi? Passa a tretinha Kit, dá vontade de kit E aí Qual é o observador, né? Isso é duro E aí Eu só não dá um edit Você tentou? É... 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 Tudo falso, tchut É um Black, um Master, um Master e o Depart O Black, o Blackout O Firehouse É um Master Eu acho que ele tá meio... Eu acho que ele tá meio... Mas ele tá me bancando meio doidinho Tô ficando aí doidinho Tô ficando um corte meio doido Só tudo Tô ficando meio doido Pujá? O Black? Eu achava que ele tá muito assim Ah... Ele não precisa falar do lado Muito rápido Então aquele Black... Os... 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 É cá O que é que ele tá meio doido? 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 O BANCE O que é que ele tá meio doido? O CURSO O que é o CURSO O CURSO E aí 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 o jogo é um jogo legal que eu gosto de jogar angry birds evolution será que vocês querem o jogo é igual jogando lá do filme assim é um negócio em um tipo uma coisa com um instigui eles aí só fazem umas jogador e isso não é toda trabalhada é do lado do lado 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 Toma o refri, toma o refri, toma o refri Nossa senhora, fui rolado Olha a passagem que eu achei Um cara sem noção mesmo É nada que a gente utilizou em clima Climpa, climpa, climpa Climpa, 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 climpa isso daí Climpa, 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 climpa E o A1 com 220 A1 com 220 A1 com 220 Já saiu meu dano Um pixel Um pixel Tem um pixel Já que a panca vai se dando também É, o pixel é um negócio muito bom de ser trabalhado E aí vai ser buraco, analisa, analisa o nerd, eita o guaxinim, 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 200, 200, 200, é só 200 nesse game, Ai! O que é o que é? O que é? O que é? Que acabo Olha a Aux Jesus Aux, levanta, levanta Oh Durante I did, I think you lost Aux, map, and six Aux, map, six brin Quanto I'm gonna see Like I Like Aux Esse balde de smash tá no ideal, galera Eu não vou ficar contra a rede louca Uuu, eu fiz isso! E aí A gente está muito presente no corte Mas não tem mais como que você faz A gente perdeu aquela kill Era a gente destruir Vou tentar um A bala Eu estou agora virando maluco Pronto Vou apertar no Tardinho, no mouse Ou O R2 Ou R2 Vai pelo loot 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 Ah, essa playzinha do Zenon Não, não, não Eu quero essa playzinha já era Para dar o jogo aqui Posso? E aí, deixa mesmo Ai, tomei, tomei, tomei E aí Minhazinha 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 Uó Oh meu Deus! Bro! Ops! Ai! 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 Pudeno! Onde é o meu Deus? Onde é o meu Deus? Tchau! Ok Hoje em dia... Então vai... Quando eu paro com as suas próprias, você avisa, tá? Olha a linha da live! Olha aí essa treta, tem que ser bem assim ó, ousado no box fight. O que eu faço? Não faço isso. Hoje eu vou só lançar. Olha que sim! Entendeu galera? Já matei três nesse box fight aqui galera. Jogar desse jeito agressivo. Quem tem medo de tomar um... Talvejado dos lados... E aí... Live aqui no canal no dia do Evental View pra galera. Tá duas horas, pra já ter uma gameplay um pouco antes. Também pra garantir o lugar. Um pouco sobrou a nova Season. E aí... Cadê? Achei esse último player. Dez. 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 Vamos jogar! Ei! Ei, tá o guaxininho! Vamos matar na picareta, galera! Vamos tentar matar na picareta, galera! Pra ser ousadinho! Ó! Nossa, batei na picareta, cara! Ah! 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 Tô sendo... Tô bem nessa live, hein, galera! Manda aí... Compartilha pra todo mundo aí essa live! Se inscreve nas minhas redes sociais, mapas e sites pro player, no Youtube e na Nemutv, galera! Mas é como... Fijar um pouco! São várias botas! Vamos comer esses peixes, né? Vamos deixar o cara fechar um pouco... Ah! Fulado isso daqui! Não, não, não! Temporada vai ter um... Vai ter um... Intensivões aí de Fortnite na Twitch aqui! Tá continuando também! Tá continuando também! Tá continuando também! Parece ser um pouco mais perigentinho! Tá continuando! Tá continuando! Tá continuando! Tá continuando! Faltou um tiro pra eu ganhar essa daqui de novo, galera! Um tiro em rifle! Acho que até uma picaretada eu ganhava ali daqui! Não ganhei! Não ganhei! Vem na mecânica mesmo! Se eu tá muito apertado, eu dou 220! Se eu tá apertado... Um... Vou ver... Vou ver... Meus tiros só pegos... Meus HS... Vou dar... Vou dar 200! Vou dar 200! Tá! E aí... Nossa! Tá quase que... Quase que ele tomou uma playzinha só! E aí... Inteligência! Agora ficou parado! Não! Não! Obrigado, carpa, sonhei, sim, não. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaa Rua deeeeeeeeeee Que cara é tão horror Opa, os caras tocando com pouca vida, eu dou uma só uma picaretadinha no cara To finalizar Vou fazer umas leis Pelo maioria eu to só pra citar, caralho Opa, o outro mapa do que eu to parado, galera Eu até vou passar na frente, esses caras começaram a jogar a primeira vez Eu não vou só pegar a liderança, galerinha da live Vou mudar de mapa pra dar like Os caras estão todo meio parados, aí vai ser meio ruim pra vocês que estão assistindo aí e ficarem acompanhando O cara fica sem parar não Uma mongrel class e uma maninha na cara Esse como se tornaram aqui Asso Seriam Spinning Aqui muito quando esse cara ainda tava no meu dedo no meu dedo não é melhor decisão tipo eu mandar um edit que as vezes eu tô fazendo umas coisas vezes que não é o melhor que você vai fazer tá as vezes tá ruim, tem que fazer umas coisas mais certas passou esse cara no capa central oh my o que vai? o cara vem no capa central o que vai? 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 a outra espécie ai eu tinha que pegar umas armas aqui poxa uma doze tem uma arma pra combate só as bases eu tinha nossa, foi ele mesmo tá perdido em que До de skulle de atar as suas minhas tem que pegar não, não , não não, não não Opa! Melhor! Entendendo é nada que tá acontecendo Para de você puxar por todas as canas Opa! Opa! Um playzinho que ensinei ninguém escondido, galera Opa! Playzinho é legal Kudan! Vou puxar a menina da letra! Kudan! Fertão! Galera, também o problema que tem uma live As armas Tipo, sobre as armas Não te dando se ela tá, se é bom e levar ela ou não Porque tem um cara meio arriscado Porque tem um cara bemравado Isso não pode ser isso E aí Pegu a top Eeeh miasco! Eeeh miasco! Aaaaahhhh! Eeeh! Ni Mi! Mi! Saliadoo! Galera! Eu vou dormir pra chegar na torre A primeira tava colada E pai? Vou tomar um café daqui a pouquinho pai Galera, daqui a pouco já to meio parando aqui minha live Tá galera? Vou tomar um pouco, vou tomar um café da tarde já Um pouco de coisa aqui pra vocês já hoje Tá quase 1 hora e meio de live praticamente Mas bastante Vocês devem estar ao vivo em galera O que? Não, não O que? O cara tá com corvo do rial Não é uma dozena? Não é uma dozena É uma dozena Olha a coca Olha a coca Olha a coca A coca Olha a coca Olha a coca Olha a coca Vem A coca Undo O cara tenta me dar uma no escudo. Aqui, 9 minutos eu paro, galera. Certo. Ah, mano. Olha a jardinha da minigã que eu gosto. Ah, eu esqueci de ir com esse dia, Koko. Vamos lá! Nossa, acerta-se, cara. O que tinha que fazer muito? Oh, oh, vai! O que? 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 No, no, no... Coma de velho, só bate O que se encontra? 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 O que é que a bala passou? Fiscando! 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 Eu não estou a espreito rápido! Eu não estou a espreito! Eu não estou a espreito! Eu não estou a espreito! O orca! O que é que é agora? Eu não estou a espreito! Eu estou a espreito! Eu estou a espreito Eu estou bem rasgadão! Eu vim pelo lado! Apareceu aquele derrotador meter! ского? É o que você quer fazer? É o que você quer fazer? Eu não sei se é igualzinho Cara, é igualzinho como um vídeo Eu não sei que assim Ah, é o que você quer fazer? Olha aí, olha pra lá Olha aí, olha pra lá Olha aí Uuuuh 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 Eu não sei se eu vou para galera Uuuuh 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 Uma killzinha Uma killzinha Deixa eu fazer Uuuuh 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 Uuuuuh Agora eu não golei Agora eu não golei Nossa se mongrel Uuuuh 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 Realmente vamos para o class Treino E playzinha, tá galera? Pra quem gostou, se inscreva e like nessa live Segbe Segu E aí É É É É É o 6 from an innocent success